Fala aí pessoal, aqui é o Douglas, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Sonic Family, sim, eu sei que faz muito tempo que eu não gravo vídeo pra cá, eu sei, mas vamos continuar aqui com essa série aqui do Sonic 4 Episódio 1, que eu até fiz um vídeo com as duas primeiras fases da Splash Royale Sonic, tá aqui, obviamente eu já zerei o jogo porque eu baixei, na verdade tem esse jogo há um tempão, só que eu não aguento, tentei, tive que jogar tudo, e aí eu vou mostrar cada fase pra vocês, e como esse jogo não tem cutscene, então dá pra mostrar as ordens da fase sem precisar seguir certinho, e load, e já vai, deixa o like aí né, pra incentivar aí o canal, pro pessoal aqui da Sonic Family gravar mais vídeos, e vamos fazer essa série aqui, desse Sonic 4 Episódio 1, já jogando a minha fase favorita do jogo todo, tá, nesse segundo vídeo, eu gosto muito dessa fase aqui, e agora que eu tô com um telefone um pouquinho melhor, gente, vai dar pra eu jogar o jogo bonitinho, não vai ter atraso de som, como no último vídeo, se vocês perceberem, na parte 1, o jogo tinha um atrasozinho, no áudio, tipo de meio segundozinho, mas dava pra perceber, e aqui não, aqui tá tudo bonito, tudo certinho, e por vídeo vão ser duas fases, ou seja, eu vou mostrar, no primeiro vídeo do mundo, as duas primeiras fases, e no segundo vídeo, né, a, no segundo vídeo vai ser, a terceira fase, e o chefe, então esse aqui vai ser, a terceira fase, que é essa aqui, que não é tão difícil assim de, passar, eu fiquei um pouquinho quietinho, porque eu tava concentrado ali, né, mas, que não é tão difícil assim de, passar, já tô até terminando a fase, né, esse jogo aqui não tem aquele level design, assim, sensacional, mas eu, tipo assim, eu curto esse jogo, ele não é, o, pra mim não é o jogo digno de levar o nome Sonic 4, mas é um jogo bacana, o episódio 2, que, assim, é uma melhora muito grande, é, a partir desse episódio 1, e que eu também vou gravar pra vocês, só que aquele lá, eu vou, eu vou gravar, sem, eu já ter, sem eu ter jogado, né, já com o save completo, eu já zerei, eu já zerei, né, o Sonic 4 episódio 2, e também vou mostrar o episódio Metal, já que eu tenho o 1 e o 2, né, eu comprei os dois na Play Store aqui, é, eu vou jogar os dois mais episódios de Metal. E agora, vamos pro, chefe, que é muito simples, fácil, rápido, é, e a gente já pode terminar o vídeo, que eu, eu não quero, como esse jogo aqui, ele é bem rapidinho, eu não quero estender muito. Splash Hill Zone Boss Chora With Dr. Eggman. Splash Hill, no pôr do sol, muito bonito. Pegando os anéis aqui, bonito aqui, esse aqui é o, simplesmente o primeiro chefe do, Sonic 1. Olha que bacana. Só que com home e ataque. É, mas ainda assim eu levo dano nesse troço. Pronto, acabou, pronto. Isso aqui é muito fácil, entendeu? E, coitado. Tem que, o Dr. Eggman tem que ter umas táticas, umas táticas melhoras pra, chefes aí, hein. Que isso é muito fácil. Sonic derrotou o Boss. Então, gente, os vídeos, eles vão ter mais ou menos essa linha de minutos aí. Não vão ser grandes, não vai ser um, grande coisa, né. Os vídeos, não serão, né, muitos grandes. A próxima zona vai ser a, a Cassino Street. Então, os próximos dois vídeos serão, as duas primeiras fases, e depois, a terceira, mais o chefe. E, com o indo, os vídeos eles vão ficando maiores, né. Porque, tipo, tem a Lost Leverage, que eu acho bem complicada. E, principalmente, a Mad Gear, que, muito, muito complicada. E esse troço aqui, de último, eita, calma aí. Ah, são 5 minutos e 7. E esse troço aqui, de último chefe, que eu demoro, acho que uns 12 minutos, para eu passar desse troço. Nunca mais, nunca mais não, vou ter que gravar para vocês, mas, não é um dos meus chefes favoritos, de final de jogo. E, depois, eu vou gravar os espécies stages, todos. Ou, só vou demonstrar alguns deles, porque eu não, eu não consigo passar desse, desse quinto aqui, ó. Mas, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de dar o like, e se inscrever, quem é novo no canal. E, valeu, falou, e fui!